Essa história é uma montagem! Bom, vamos brincar! Vamos brincar. Agora vamos brincar! Vamos, claro que a gente vai brincar! Vamos brincar! Filha, vinha pra casa! Tchau, tchau, tchau! Bora? Aonde? Aqui, vou abrir. Eu vou lá rapidinho, já vou. Não, 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 não. Pode ir. Vai, Márcia, eu vou começar a brigar. E a gente não briga, mãe. E a gente não briga. E a Lorena? Já quero. É um abraço. Vem pra minha frente. Você estava aonde? Brincando aqui em casa. Aqui em casa? Eu fui lá na mão com as flores. Ela falou assim que você estava brincando de lama. Não foi? Não foi? Vem cá. Você está aí? Aqui, arrochando. Tordinhos. Mas pra que é isso tudo? Deixa a menina brincar, ela é criança. Deixa esse livro pra você, não pra ela. Vem, amor, vem, amor. Vamos brincar. Dá as mãos. Dá as mãos. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.